Eu tô contigo brasileirinho que simplesmente cansou de esperar pelo Steam Deck O console barra PC aí da Valve parece ser realmente tudo que foi prometido e mais um pouco O problema é que a gente mora aqui no Brasil e o acesso a ele é mais complicado Tanto pelo preço quanto pela necessidade de importação Sem falar que a Valve não tá conseguindo entregar nem pro pessoal que fez a pré-compra ainda direito Mas como bom brasileiro a gente vai dar o nosso jeito e experimentar um pouco do Steam Deck Nem que a gente tenha que fazer gambiarra E o mais legal que você vai poder fazer aí na sua casa também se quiser Porque o sistema operacional do Steam Deck, o Steam Deck, é um sistema Linux E de Linux a gente entende, de Linux a gente gosta E sabe quem gosta de Linux também? O pessoal da Finlink Que decidiu apoiar a gente nesse conteúdo aqui Pra gente trazer pra você o melhor do Steam Deck Pra quem não tem um Steam Deck Acho que é essa a ideia O Finlink é um software de acesso remoto a workstations Linux Utilizado por grandes empresas e instituições pra dar acesso às suas máquinas Linux de forma segura Podendo limitar aí, de repente, o acesso de um programa específico Até se for necessário E aí você vai só conseguir acessar ele remotamente O software é gratuito e tá disponível lá no FlatHub Então qualquer distro você pega Ou na Microsoft Store, caso você use o Windows Você pode saber mais o link que eu vou deixar aqui na descrição Ou dos vídeos que a gente fez sobre essa ferramenta lá no Diorianux Clips Que é o nosso outro canal Eles podem te ajudar a entender melhor como o Finlink funciona O Steam Deck, apesar desse formato pensado aí pra ser portátil No fundo, no fundo, é um PC Especificamente um PC com hardware AMD O sistema operacional é o Steam OS Desenhado pra ser usado com controles e com uma tela sensível ao toque Duas coisas que o Steam Deck tem nativamente embutidas Mas ao mesmo tempo, ele também tem um modo desktop Esse modo aí acaba sendo mais útil quando você liga o Steam Deck numa TV Ou no monitor externo e conecta de repente um teclado e um mouse O que pode ser interessante pra jogar certos games Quer dizer, você pode tentar jogar CSGO com controle Mas eu não sei se vai dar muito certo É só um palpite A Valve comentou que pretende disponibilizar o Steam OS 3 pra download gratuitamente Que é a versão que acompanha o Steam Deck Um sistema operacional baseado no Art Linux Mas até agora nada Desde que eles começaram a falar disso Eu estava esperando eles lançarem a versão oficial final Pra eu tentar baixar e instalar num computador normal Mas a minha paciência terminou O lado interessante é que eu não estou sozinho nessa E existe um projeto chamado HoloISO Ou HoloISO, né? No GitHub De algumas pessoas que também estão cansadas de esperar, aparentemente Esse projeto é basicamente o Steam OS 3 Baseado ali no código fonte open source do sistema da Valve Ou seja, não tem nada de legal no que a gente vai fazer aqui Mas também não é 100% o sistema da Valve Porque existem algumas tecnologias Que são pensadas exclusivamente pro Steam Deck Que precisam ser reimplementadas aqui no HoloISO Pensando bem, talvez seja por esse motivo Que a Valve ainda não liberou a versão Pra as pessoas poderem instalar nos seus computadores por aí Ansiedade é uma coisa impressionante mesmo Mas beleza, em que hardware você pode instalar esse Steam OS 99% aí? Bom, basicamente nós precisamos de um computador com EFI Qualquer modelo de 2015 pra cá vai ter praticamente certo O Secure Boot precisa estar desabilitado E apesar de suportar placas da Intel e da Nvidia Especialmente da série 900 pra cima O ideal mesmo seria você utilizar uma placa da AMD Assim como a Valve usa no Steam Deck Como cobaia eu vou usar o PC com peças usadas Que eu montei há alguns dias aqui no canal Link pra esse vídeo na descrição Ele tem 8GB de RAM e tem um Core i5 da terceira geração ainda Mas eu tava sem placa de vídeo no setup até então Então eu vou colocar essa RX 580 que eu tenho aqui Que não é das gerações mais recentes aí da AMD Mas ainda é uma ótima GPU e tem 8GB de VRAM O que dá um gás legal A gente precisa também de um pendrive De pelo menos 4GB pra poder fazer a instalação E esse computador onde a gente vai instalar Precisa estar conectado à internet de alguma forma Direto do GitHub a gente pode fazer o download da ISO Na página de releases Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra facilitar a vida de vocês Podem ficar tranquilos E aí a gente pode usar um desses softwares De criação de pendrives bootáveis Que tem pra criar uma mídia instalável Mas atenção que o Ventoy Que é um bem popular Não funcionou Então melhor usar o Rufus Se você tá no Windows Ou o Balina Edge Se você tá no Linux, Mac Ou no Windows também Mas outros podem funcionar Particularmente eu utilizei o Popsicle Que vem junto com o PopOS Que é o sistema que eu costumo usar Mas é a sua escolha Quase qualquer um funciona Ao que parece O projeto recentemente implementou O suporte a dual boot Que era uma coisa que não tinha Quando eu tava testando Aí você pode instalar ele ao lado De um Windows Ou de uma outra disto Linux Mas eu não sei dizer Se isso funciona Ou quão bem isso funciona ainda Então por via das dúvidas Se você tiver um SSD Ou um HD a parte Aí sobrando Pra rodar o Steam S Provavelmente vai ser melhor E é isso que eu vou fazer Assim que você der boot Não existe um instalador gráfico ainda Você instala o Steam S Digo o rolo ISO De um jeito parecido Que você instala o próprio Art Linux Ou seja, dando alguns comandos Logo que você der boot Você vai ter algumas opções Ali pra escolher numa lista Mas provavelmente A pré-selecionada Já é boa o suficiente Então é só dar enter Depois dessa parte A gente vai chegar num terminal Onde pra começar a instalação Você precisa estar conectado à internet Porque o rolo ISO Vai baixar uma montanha de coisas Caso você só tenha Wi-Fi Utilize o iwctl Pra fazer conexão Se for internet cabeada Ele já deve estar funcionando Pra começar Digita aí rolo install Tudo junto E pressione enter Caso o próprio instalador Tenha um update Ele vai fazer essa atualização E vai ser necessário Digitar rolo install Novamente Pra começar a instalação Propriamente dita Aqui você vai ter a opção De instalar uma versão Simplificada do Steam S Ou a experiência completa E francamente Já que a gente tá tendo Todo esse trabalho Versão completa É o que a gente quer Então digita dois E pressiona enter Pra Full Steam OS 3 Experience Depois disso Nós precisamos escolher A unidade de disco E repara que ele tá pedindo Um endereço específico do disco Então é melhor ter uma unidade Sem nada instalado Sem arquivos importantes Pra evitar dores de cabeça E perda de dados Se você tem um SSD SSD ou HD Os nomes devem ser SDA alguma coisa NVMe 0N1 Se for um SSD NVMe Por exemplo O próprio instalador Sugere alguns desses nomes Nesse caso aqui Eu tô gravando Essa parte do tutorial De uma máquina virtual Por isso O nome da minha unidade De disco é VDA Esse V aí é de virtual Mas ao lado Você consegue ver O tamanho do disco Nesse caso Um disco virtual De 80 GB Você pode observar Qual o nome Que vai estar do lado Ali do seu disco Do disco que você Pretende usar Se você usa um SSD SATA Um HD SATA Provavelmente vai ser SDA Se você tiver só um disco Se tiver dois Pode ter SDA SDB E assim por diante Não é um vídeo sobre isso Mas se você tiver curiosidade A gente tem um vídeo A respeito de sistemas de arquivos Que pode te ajudar A entender esses conceitos O link tá aqui Na descrição também No caso desse exemplo Eu preciso selecionar VDA Mas provavelmente Vai ser diferente pra você Como eu mencionei Selecionando o disco Nós temos duas opções A opção de apagar o disco inteiro Que é o número 1 Ou tentar fazer dual boot Que seria o número 2 Aqui vai de você Mas francamente Eu não arriscaria os dados Do meu PC de trabalho Com isso Nesse caso Eu não tenho nada E eu vou apagar tudo Número 1 Então apaga tudo E depois ele pede A confirmação da instalação Reforçando a informação De que o disco Vai ser apagado por completo A gente pode responder Ali com Y De Yes E nós precisamos Aguardar o instalador Fazer o seu trabalho Assim como em uma instalação De arte Linux De verdade Muita coisa baixada Diretamente da internet Por isso O tempo de instalação Pode demorar um pouco Variando com a velocidade Da sua internet E também um pouco Com a potência Do seu próprio computador E em um determinado momento O instalador vai te pedir Qual deve ser o hostname Do sistema E aqui fica Seu critério Mas pode chamar De Steam OS Se quiser Acho que é uma boa Depois nós vamos Configurar a senha De administrador Do sistema Que é a senha de root Anota ela em algum lugar Para você não esquecer Pode ser necessário Que você utilize ela depois E vai ser necessário Também digitar duas vezes Ela nessa parte Depois nós precisamos Criar um usuário Que pode ser o seu nome Ou qualquer outra coisa Esse aí não é o login Da sua conta Steam Esse é o login Do sistema operacional Steam OS mesmo Ou do rolo ISO Como você quiser chamar E aí depois Nós precisamos De uma senha Para o seu usuário Que pode ser igual Ou diferente Da senha de root Que você usou antes Sendo que é mais seguro Se for diferente Claro E aí nós repetimos A senha mais uma vez E lá vai o instalador Fazer mais algumas coisas Depois dele baixar Mais pacotes Chegou a hora De selecionar Um driver de vídeo E aqui você seleciona De acordo com a placa De vídeo do seu computador No meu caso Vai ser uma placa AMD Mas para você Pode ser diferente Depois disso Mais umas letrinhas Aí vão subir E o instalador Vai te avisar Que a instalação Foi finalizada E que você precisa Reiniciar o computador Agora Você pode dar O comando reboot Por exemplo Para reiniciar o computador Diretamente ali Pelo terminal Ou você pode Simplesmente Reiniciar direto no PC Já dá para tirar O pendrive Botável do Steam OS E da máquina também Quando você der boot Pela primeira vez A primeira tela Que aparece É a tela do Grub Um software bootloader Bem popular Do mundo Linux E aqui eu tenho Uma observação a fazer Que eu percebi Quando eu dei o boot padrão No meu computador Simplesmente deixando ele Carregar o sistema operacional A resolução da tela No monitor Full HD Ficou errada Não me permitindo Fazer login Na minha conta Com a sua conta Steam Foi só quando eu entrei Foi só quando eu entrei Nessa opção avançada E encontrei a opção Linux rolo ISO E não a Neptune Que é padrão Que funcionou Meu conselho É você testar O modo padrão Primeiro Sempre Se tiver algum problema Aí você vai buscar Uma alternativa Rebuta o computador E tenta alterar ali também Quem sabe possa dar Alguma diferença Para você também Se for necessário Você vai chegar Numa tela de login Para fazer login Com a sua conta Steam Mas o pior do setup Digamos assim Passou porque agora O Steam OS já está funcionando Esperamos que tenha valido a pena Não é mesmo? E o Steam OS funciona muito bem Com controles de todos os tipos Controles de Xbox De Playstation Até esses controles genéricos E você pode também Usar teclado e mouse Se preferir A interface principal Do sistema Nesse modo de experiência Completa Que a gente instalou É feita para ser usada Com controle Ou via touch screen É bem mais fácil Navegar por ela Dessa forma Inclusive Do que com o mouse E o teclado Logando com a sua conta Você tem acesso A todos os jogos E softwares Que você tem na sua conta Steam Infelizmente Nem todos podem funcionar ainda Pode ser que alguns Ainda não funcionem Para a galera que é nova Nesse mundo do Steam OS E do Steam Deck Vale mencionar Um velho conhecido Dos gamers de Linux Um site chamado ProtonDB Que mostra um pouco Da compatibilidade Dos games com a plataforma E te ajuda A ter uma noção Do que funciona Do que não funciona Se você navegar Até a sua biblioteca Você pode ver Os seus jogos E os jogos Que você já tem instalado Caso você tenha instalado Alguma coisa A Valve está colocando Um selinho Nesses jogos Que são jogáveis No Steam Deck Para você ter uma noção Alguns dos jogáveis Tem esse status No Steam Deck Considerando que você Iria usar os controles Do console da Valve Mas se você está rodando Num PC E tem um teclado E mouse também Vários dos jogáveis Aí simplesmente Vão rodar perfeitamente Dessa forma Dos mais de 300 itens Que eu tenho na minha conta Nem todos são jogos Colocando aí Em aprovados e jogáveis Eu tenho 139 apenas Mas a gente sabe Não é porque ainda não Entrou nos critérios Da Valve Que o game Não realmente roda O ProtonDB Que eu mencionei antes Pode ser um grande amigo E também tem o nosso fórum Plus.dioninux.com.br Que pode te dar uma força Caso você tenha algum problema Eu instalei aqui Nove jogos diferentes Para testar Todos com status De aprovado Ou de jogável Porém A minha experiência Foi variada Mesmo assim Primeiro que a interface De Steam OS É muito bonita Todas as animações Indicando como você joga Como que você configura O controle São excelentes Muito melhores Até do que O meu Playstation Eu diria até Inclusive eu acho Que em menos tempo A gente deve ter algo Assim para o cliente Steam para PC tradicional Eu acho que eles vão Tentar unificar Essas interfaces Em algum momento Quanto a jogar em si Vários games Que eu testei Acabaram tendo Um tempo de carregamento Muito longo Mesmo com SSD Ou simplesmente Não funcionando Batman Arkham City Por exemplo Não me permitia Colocar o jogo Em Full HD E ele seria Um dos aprovados Tecnicamente Mas ele não conseguiu Nem abrir Mas essa questão Do Full HD Eu fui descobrir Que tem uma coisa Envolvida depois Mas eu comento Mais tarde Counter Strike Por exemplo Funciona de boas Como era de se esperar E você deve estar Aí percebendo Essas informações De performance Na tela Se a gente abrir Esse menu Da direita Aqui no Steam OS Tem várias opções Muito legais Grande parte Seria relacionado Ao próprio hardware Da Valve Como ajuste de bateria Coisas assim Mas tem vários legais Que você pode usar E no seu PC Tudo integrado Já por padrão Algumas das mais interessantes São essas relacionadas A medição de desempenho E performance Você tem várias formas Diferentes de exibir Esses dados Na tela do seu jogo Com mais ou menos detalhes Algo que PC gamers Em geral gostam muito Além disso Nós temos várias opções Relacionadas a shaders Trava a taxa de quadros Algo que é mais útil Quando você está tentando Poupar a bateria Mas pode ser útil Em outras circunstâncias Também Com um computador Um pouco mais fraco Ou algo assim Nós temos também O FSR Tecnologia de escalonamento Lá da AMD Que funciona Inclusive em Intel E NVIDIA Também Já integrado No Steam OS O que pode ajudar Os seus games A terem maiores taxas De FPS Sem perder tanta qualidade A gente tem um vídeo Aqui no canal Explicando o FSR Para vocês O link está aqui Na descrição Lembra de conferir Lá depois Se você ainda não viu Mas a pergunta Que todo gamer Quer saber Roda Crysis Pior que roda Ele joga Essa RX 580 Para o 100% De uso Muitas vezes Nesse jogo Mas roda Com uma boa taxa De quadros E com gráfico No Ultra Eu não vou fazer Uma resenha De todos os jogos Que eu testei Mas eu testei Alguns Com vários estilos Diferentes E dos que eu baixei Eu tive problemas Com o Evo E com o Batman Que eu tinha mencionado Antes Mesmo sendo jogos Supostamente verificados Mas que nem iniciaram Para mim Ou talvez Eu tenha perdido A paciência No meio do processo Que ele estava Configurando as coisas Pode ser isso também Não podemos esquecer Que o SteamOS Também é um sistema Para desktop Indo na opção De ligar e desligar Nós chegamos Na área de trabalho Do sistema Galera de Linux Já conhece isso É um KD Plasma Super enxuto Com poucas aplicações Um ambiente relativamente Familiar Aos usuários de Windows E aqui claro Você vai precisar De um teclado e mouse Para poder ter Uma boa experiência No próprio desktop Você tem um atalho Para votar O gaming mode Digamos Que é aquela tela Anterior Que a gente estava Além de um atalho Para abrir a Steam Caso você acesse O cliente da Steam Por ali Ele vai ser O cliente tradicional E a curiosidade E a curiosidade É que aqui sim Eu consigo colocar A resolução dos games Acima de 720p Interessante Essa limitação Parece algo Do modo gaming Em particular O que pensando bem Até que faz algum sentido Já que esse ambiente A princípio Pelo menos É feito Para você rodar No Steam Deck E o modo desktop Seria para quando Você liga o Steam Deck No monitor externo Que provavelmente Teria uma resolução maior O Steam OS É de certa forma Uma distro Linux Como qualquer outra Mas tem algumas particularidades Assim como O Fedora Silverblue Ele tem originalmente Uma raiz imutável E é compatível Com flatpacks Apesar de ter Alguns pacotes Tradicionais No repositório Mas eu não sei Se isso é do Steam OS E da Valve Ou se é uma modificação Do pessoal do Holoiso Para quem não conhece Muito esses termos De tecnologia open source Não se esquente demais Mas basicamente Quer dizer que você tem Uma loja de apps Que permite que você Instale alguns programas Incluindo navegadores De internet diferentes Discord E o Lutris Que é um software Muito útil Para você instalar Outras lojas de games Diferentes da Steam no Linux Como Origin Epic Games Store Entre outras Além disso Tem uma montanha De emuladores De consoles De todos os tipos Que você pode adicionar Então dá para deixar Um sistema para games Que já é bem versátil Ou ainda mais versátil O projeto Holoiso Por mais que chegue perto Não é ainda o Steam OS De verdade E não tem a mesma equipe De desenvolvedores da Valve Ali por trás Para corrigir bugs E pensar na experiência De usuário É um sistema Que é baseado Na imagem de recovery Do Steam Deck É um sistema Que pode ter bugs Que o Steam OS Na verdade não tem Por exemplo Os jogos verificados Realmente devem todos Rodar de boas No Steam Deck Com o Steam OS De verdade O conceito De um sistema Para games Assim eu acho Bem válido Eu tenho um dual boot Com Windows Hoje que eu uso Para jogar Valorant Na maior parte Do tempo É um Windows 10 Original E que basicamente Tem só esse jogo Instalado no sistema E ainda assim Volta e meia O sistema trava Da tela azul E tudo mais E certamente Por ser um sistema Coracional de propósito Mais geral O Windows está rodando Com muito mais coisas No background Do que o necessário Para rodar games O que abre margem Para o sistema Como o Steam OS Da Valve Ter alguma relevância Não querendo fazer Pouco caso De projetos Cheios de generosidade Como esse Do Rodo ISO Mas assim que a Valve Liberar o acesso Ao Steam OS De verdade Esses sistemas Assim vão perder Muito do seu propósito Então Hoje eles servem Basicamente Para a gente ter Uma noção Mais ou menos De como as coisas Seriam O processo de instalação Que você viu Não é necessariamente Difícil Mas não precisa De muito Para pensar Em métodos Que seriam Mais simples E facilitariam A vida Dos leigos Em informática A tirar proveito Desse sistema Apesar de ambos Os sistemas Poderem ser utilizados Como sistemas Operacionais De propósito geral Eu acho Que nem o Steam OS E nem o Rollo ISO Ainda estão maduros O suficiente Para isso Então Eu não recomendaria Quem sabe Com o tempo E com alguns polimentos As coisas melhorem Se fosse algo Mais fácil Mais acessível Sem a necessidade De muito conhecimento Técnico Para poder fazer Um setup De dual boot Entre o Windows E Steam OS Eu aposto que Muitos games Iriam gostar Da ideia De ter um sistema Que extrai o máximo Do hardware Sem bloatware Nenhum Esse é um ângulo De marketing De marketing Que a Valve Até poderia Explorar No futuro Mas esse momento Não é agora Então Jogos que ainda São exclusivos De Windows E não tem compatibilidade Com o Steam OS Ou com o Linux Te obrigam a usar Windows Tanto quanto Jogos exclusivos De determinados consoles Te obrigam A ficar em tais consoles Muitas vezes Se você quiser jogar Eles E os consumidores Em geral Escolhem jogos E não plataformas O Steam OS É muito promissor E é um primeiro passo Muito firme Inclusive Para mudar o landscape Do cenário gamer De PC Especialmente agora Que outras empresas Também estão pensando Em lançar seus próprios Consoles Barra PC Com o Steam OS Embarcado Ou com uma versão Alternativa de Linux Como é o caso Do Aya Neo Quando a Valve Lançar o Steam OS De fato Para o público A gente pode fazer um vídeo Testando ele aqui E observar as diferenças Com o Rollo ISO Se tiver alguma coisa E para não perder Esse conteúdo Você precisa estar Inscrito aqui no canal Então dá uma olhadinha nisso E aí O que você achou Do Steam OS E do projeto Rollo ISO Vai fazer um teste Na sua casa Num PC de testes Quem sabe Comenta aqui embaixo E eu te vejo No próximo vídeo Falou